Na semana em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, nós fomos conhecer um grupo de mães que transforma garrafas pets em artesanato. O projeto teve início na Escola de Educação Irmã Valéria, no bairro Canudos. Preservar e gerar renda. Este foi o objetivo de quatro encontros de intenso aprendizado. O grupo, com cerca de 20 mães de uma comunidade carente do bairro Canudos, se reuniu no ano passado, a partir de um projeto da Escola de Educação Infantil Irmã Valéria. Nós tínhamos como proposta inicial, então, trabalhar a partir de filmes. As mães assistiram filmes sobre infância e começaram a debater sobre esses filmes. A partir dos debates, elas fizeram várias atividades, visitas, outros encontros fora da escola. No final do ano, no último encontro, a gente sentou, então, para fazer uma avaliação e elas solicitaram, então, que neste ano de 2010, a gente pudesse fazer algo que gerasse alguma renda. A professora de artesanato ensinou as mães a confeccionar em bolsas, caixas, mochilas e artigos para decoração. Tudo com garrafa PET. O curso, além de ser uma oportunidade de geração de renda, também contribui para a preservação do meio ambiente. Para a confecção de uma bolsa como esta, por exemplo, são utilizadas cerca de 30 garrafas PET. Se cada bolsa que elas fizeram, elas tiraram 30 garrafas e se elas conseguirem ir aumentando o grupo, quantas garrafas nós vamos ter a menos nesse mundo nosso que está tão sujo. O trabalho que contribui para a preservação da natureza foi um incentivo para a Rosângela. A gente formou o grupo, no caso, para aprender, para através disso poder fazer um trabalho que nos renda alguma coisa. E também pensando no benefício que a gente está fazendo à comunidade, no sentido de retirar da comunidade, das ruas, no caso, um material que a gente vê constantemente nos arroz, entupindo boca de lobo. E tudo um material que pode ser aproveitado e gerar uma renda, no caso, para as famílias carentes, no caso, também, que todas do grupo são, no caso. De acordo com a professora, o trabalho com garrafa PET requer dedicação. O trabalho com a garrafa PET é uma coisa simples e, ao mesmo tempo, complicada, porque ele te requer, assim, ó, tu tem que ter a paciência de juntar a garrafa no lixo, tu tem que lavar, tu tem que cortar, tu tem que furar ela, tu tem que criar um modelo. Simone diz se sentir realizada com o grupo. Na última aula, deixou as mães com a certeza de que o trabalho vai ser continuado. Ela já está fazendo sozinha, estão criando coisas diferentes, estão bem empolgadas e gostaram de trabalhar com a PET. E a PET não é todo mundo que gosta, porque é um trabalho onde as mãos ficam machucadas, ele não é um crochê que tu faz, que nem fazer um pano de prato, que é macio e tudo. É bem, bem assim, ó, não chega a ser difícil de fazer, mas tu tem que gostar do que tu está fazendo para trabalhar com a PET. E esse grupo aqui me deixou feliz por isso, porque são quatro mães ali que, realmente, elas estão gostando e muito, e estão empolgadas, e estão querendo criar, e estão querendo continuar o grupo. O que eu vou levar, assim, é que a união de quatro pessoas, no caso, pode fazer uma modificação, assim, em uma vila de mil pessoas, no caso. É o que eu vou levar para mim, porque nós é a sementinha, no caso, né, que foi colocada pela nossa professora, ela colocou a semente. E agora a gente vai trabalhar para que cresça, né, para expandir esse trabalho para outras pessoas também.